Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui na luta, já estamos na estrada O bagulho é lú Rapaz, o cliente meu aí Esqueceu Esqueceu alguma coisa Que eu vou falar daqui a pouco Na casa dele E ele precisa embarcar Para um voo internacional Esqueceu os passaportes E eu estou indo A milhão Para levar para ele lá Será que vai dar tempo O tempo De Poços a Guarulhos Está dando por volta de 3 horas e meia Mas isso sem trânsito Com trânsito Já complica um pouco Mas Vamos à luta Vamos Para cima, se Deus quiser Vai dar tempo de chegar E se você precisar De qualquer serviço De transporte Nós temos aí Tanto eu quanto a Michelle Temos uma experiência Muito grande Em estrada Eu já fui para Rio de Janeiro Eu já fui para Rio de Janeiro Barulhos é direto São Paulo Belo Horizonte Já fui Ponta Grossa no Paraná Já fui em Londrina Já fui em Curitiba Já fui em Curitiba Que mais Joinville Santa Catarina Rio de Janeiro Nem se fala Já fui várias vezes São 5 anos Nessa jornada Nessa pegada Se você precisar É só fazer uma cotação Sem compromisso Só clicar em qualquer link Na descrição No primeiro comentário Tá bom pessoal Então é isso aí Partiu Guarulhos Aí o cliente esqueceu Os passaportes Os passaportes Como é que embarca Com voo internacional Sem passaporte Não dá né E o dia está tão lindo Olha aí Para vocês verem a estrada Que maravilha E eu estou aqui Pegando a estrada Com o maior gosto do mundo O GPS na tela Indicando que nós vamos Chegar lá 10h30 Espero que não Que não tenha Trânsito Tá bom pessoal É isso aí Até mais Ai, 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 ai Agora é a estrada